Se os animais soubessem das habilidades do tamanduá, certamente evitariam perturbar essas criaturas exóticas. Por exemplo, os cães frequentemente acabam se dando mal em seus encontros com eles. No entanto, enfrentar dificuldades no mundo animal é algo comum e envolve uma variedade de espécies. Nas planícies africanas, qualquer movimento pode significar uma possível refeição. Sem hesitar, o crocodilo investe contra uma cobra quando vê a chance. No vídeo, vemos o crocodilo ampliando seu cardápio e em pouco tempo ele consegue pegar uma cobra. Com um tamanho muito maior que o da cobra, o crocodilo torna a serpente uma presa fácil. Parece ser um momento tranquilo, com uma família de leões desfrutando de um banquete farto. Contudo, uma hiena se aproxima, e as leoas resolvem ensinar uma lição à intrusa. Leões não são conhecidos por serem complacentes com outros predadores, eliminando-os sempre que tem a chance. Após assegurar que o território está protegido, retomam a refeição. Os filhotes, por sua vez, não param um instante, mostrando que têm um bom apetite. Ei, olha só, já é fevereiro. E enquanto o resto de Yellowstone está se preparando para a despedida do inverno, a turma dos lobos druida está arrasando. É a hora H para as jovens lobinhas entrarem no clima do acasalamento. Espreitando nas sombras, temos um lobo macho sem teto. Ele não tem casa própria e vive à base de caridade lupina, pegando as sobras da matilha. Mas agora a comida é o que menos importa para ele. As lobinhas não vão dar bola para o macho alfa da matilha. Afinal, ele é o papai delas, dando uma brecha para o lobo sem teto. Só precisa tomar cuidado para não ser flagrado pelo alfa. Enquanto a matilha está distraída, uma das lobinhas se desgarra discretamente. Ela não vai largar a segurança do grupo por ele, então os dois se encontram às escondidas. Mas a matilha está chegando. O alfa percebe e não vai deixar outro macho invadir seu território, ainda mais de olho em uma de suas meninas. Quando os lobos estão no clima, ficam colados por até meia hora. O intruso não consegue se desgrudar. Mas o alfa já botou o dedo na ferida. Ele espanta o intruso e volta para reafirmar sua posição de top dog na matilha. O lobo sem teto se manda, voltando para sua vida de lobo solitário nas sombras. Mas aconteça o que acontecer com ele. Se conseguir acasalar o suficiente, vai ter filhotinhos crescendo sob a asa protetora de uma das matilhas mais duronas de Yellowstone. Em meio a uma carcaça dilacerada, leões, hienas e chacais disputam sua porção. Enquanto os demais animais lutam pelas sobras, o leão assegura a maior parte para si. Um chacal arrisca se aproximar, porém rapidamente reconhece que não é uma decisão inteligente. O leão demonstra mais uma vez o motivo de sua supremacia na selva. Neste dia, nenhum outro animal ousou desafiar sua liderança. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Um trio de espertalhões guepardos planeja algo. Não apenas dois, mas um grupo de irmãos astutos. Com novas estratégias, surpreendem sua vítima. Aprenderam que, unindo forças e inteligência, são capazes de derrubar até as presas mais corajosas. Guepardos são rápidos, mas muito leves. Por isso, costumam a trabalhar juntos para abater presas maiores. O foco? Um avestruz, uma ave que faz um guepardo parecer pequeno em comparação. Ela é mais de duas vezes mais pesada e alta que o felino ágil. Embora não voe, possui um golpe que faria qualquer lutador de MMA se impressionar. Uma das fêmeas está completamente desatenta ao perigo. A missão é arriscada. Mesmo para esse trio sagaz. Se um deles se ferir, os outros dois ficarão apenas observando. Mas se tiverem sucesso, o prêmio é digno de celebração. O macho avista um dos irmãos, sem demonstrar preocupação. De repente, são três contra um. A fêmea leva mais tempo para perceber o perigo. E os guepardos mudam de alvo. É necessário o esforço conjunto e a sagacidade dos três irmãos para abater essa ave imponente. Mesmo agora, o avestruz ainda representa um risco com seu golpe poderoso. No Ártico, casa da raposa ártica e um dos playgrounds mais puxados do mundo, muitos animais estão adotando a coparentalidade. Com temperaturas que fazem o termômetro bater menos 50 graus Celsius, o inverno força esse casal de raposas a saírem em missões solo em busca de comida e na luta pela sobrevivência. Quando o frio começa a dar uma trégua e a neve derrete, mostrando as novas roupagens de verão das raposas, fica a dúvida. Será que essa dupla se reencontra? Mas a parada não fica mais fácil, porque agora tem filhotes no pedaço. Com cerca de quatro semanas, os pequenos dependem dos pais se revezando no cuidado e precisam ficar totalmente independentes antes do inverno voltar. Então, essa dupla de raposas dá duro para dividir a caça. Como pais trabalhando em turnos opostos, raramente conseguem se ver tornando os momentos em família ainda mais especiais. A sobrevivência dos filhotes está na conta do que os pais conseguem caçar, sobrando pouco tempo para descanso. A não ser para os filhotes, quando as raposas encontram um buffet livre. Enquanto isso, outros animais estão na mesma vibe de criar a prole. Uma mãe raposa acha um ninho cheio de ovos, mas não contava com a fúria dos gansos da neve. Durante a época de acasalamento, uma única raposa ártica pode mandar para dentro até 1.500 ovos. Com só mais quatro meses para alimentar e preparar os filhotes para a vida, formar uma dupla é o único jeito de as raposas criarem os filhotes com sucesso na curta janela do verão. O esquema em equipe permite que muitos pais encarem o desafio de criar a garotada numa estação de crescimento rápida, antes das agruras do inverno voltarem. Os cães frequentemente cometem o erro de atacar e perturbar os tamanduás, sem perceber que um tamanduá-bandeira é capaz de enfrentar até uma onça pintada e pode facilmente matar um cachorro. Por outro lado, os filhotes de tamanduá correm risco de vida se atacados por vários cães de médio a grande porte. No entanto, muitos cães acabam se dando mal ao perturbar esses animais pequenos, mas valentes. Os grandes felinos são os astros do mundo selvagem, famosos e temidos por suas garras afiadas. Dentes de dar inveja e um combo de força e agilidade, que seria o sonho de qualquer atleta. Mas vamos combinar no fundo, são só versões turbinadas dos nossos gatos de sofá. Vem ver como eles são parecidos. Primeiro, a aparência é tudo pra eles. Assim como nossos gatinhos caseiros, que passam horas se lambendo com suas línguas de lixa, os leopardos também são obcecados por limpeza. Imagina as bolas de pelo desses grandalhões. Eles também têm uma ousadia digna de qualquer gato de rua. Nossos bichanos não pensam duas vezes antes de encarar cachorros maiores. E os leopardos encaram hienas e até enfrentam elefantes sem pestanejar. E os filhotinhos? São tão fofos e brincalhões quanto nossos gatinhos. Parece só diversão, mas essa brincadeira é crucial pra prepará-los pra vida adulta e ensinar as habilidades pra sobrevivência. Assim como nossos gatos são fãs de escalar móveis, os leopardos são craques em subirem árvores. Eles usam as árvores como ponto de descanso e até como despensa pra guardar a comida, mantendo longe de olhares gulosos. E por último, mas não menos importante, assim como todos os gatos, os leopardos são profissionais na arte de tirar uma soneca. Eles dormem em qualquer lugar, do chão áspero a galhos de árvores. Na verdade, durante o dia, os leopardos são praticamente colchões ambulantes, o que é bem surpreendente pra um predador tão ativo. Então, por mais que sejam grandões, gatos são gatos. Quem sabe da próxima vez que você olhar pro seu gato de estimação, não veja um pequeno leopardo querendo sair pra caçar. Ah, os filhotes de lontra de pelagem lisa estão saindo da toca após seis semanas de puro descanso. E onde esses pequenos aquáticos decidem brincar? Em Singapura, um dos lugares mais apertadinhos do mundo. Graças ao esforço da galera da conservação, limpando os rios e tal, Singapura tá bombando de lontras. Elas transformaram a cidade em seu playground. E com peixes sobrando pra caçar, viraram até ponto turístico. Os filhotes, ainda mamando nas lontras mães, estão dando seus primeiros mergulhos. Depois de uma pescaria de sucesso, é hora do lanche. Apesar de terem dentinhos pequenos, são bem cortantes. No mundo selvagem, as lontras curtem as beiradas dos rios pra fazer um lanche. Em Singapura, as marinas são o buffet livre delas. Mas os corvos também estão dando as caras em Singapura. Originários da Índia e de uns lugares no sul da Ásia, esses pássaros viajaram o mundo todo em navios. Chegando até na Irlanda, África do Sul e Ewa. Com um cérebrosão e um apetite pra tudo, esses espertinhos se deram bem na cidade grande. Eles montaram um sistema de cooperativa top, se avisando sobre perigos e dividindo o butim. Por que caçar quando dá pra simplesmente roubar? Os corvos sacaram que puxar caudas é uma ótima distração. Quase um esporte pra eles. Não perdem a chance de dar uma puxadinha. Ainda mais se tiverem a turma toda junto. Mas quando a mãe resolve dar as caras, os corvos ficam chupando o dedo. Os filhotes nem se estressam com esses inconvenientes. Sabem que ainda vai ter muito peixe pela frente. Daqui a só seis semanas vão estar pegando peixe sozinhos. Mas já podem se preparar pra uma vida inteira de caudas puxadas. Na África mora um grandão que mete medo em quase todo mundo. O crocodilo do Nilo. Esses répteis astutos e de sangue gelado são os reis do pedaço na região deles. Apesar do nome, esses caras estão espalhados por vários rios da África, incluindo o rio Sabi na África do Sul. Quando o Sabi fica mais seco que piada de tiozão e a comida fica difícil de achar, o crocodilo do Nilo não entra em pânico. Ele se esconde na toca, entra em modo de hibernação e espera a vida voltar ao rio. Pode ficar nessa soneca profunda por até dois anos e acordar morrendo de fome. Peixes e passarinhos? Nem pensar, ele quer carne de verdade. E adivinha quem aparece? Gnus e imigração vão direto pro Sabi. Pra esses bichos, o Sabi é como uma fila no mercado em promoção. E pra passar por ele, vão ter que encarar os crocodilos. Com só os olhos e o nariz pra fora da água, o crocodilo arma sua tocaia na beira do rio. Mergulha, vai até o ponto escolhido, e fica lá paradão por horas até o momento certo pra atacar. Os Gnus, sabendo ou não do perigo, estão encrencados. Enquanto isso, o crocodilo e sua turma estão esperando de boca aberta pra receber os convidados. Ninguém vai sair de barriga vazia. Se o Gnu não der certo, uma zebra pode servir. Sem sucesso nessa tentativa, eles voltam pro Gnu, agarram com as mandíbulas e fazem o serviço. Com a ajuda dos amigos, dividem o lanche. Por causa dos dentões feitos mais pra agarrar do que mastigar, comer em grupo permite que eles se ajudem. Usando uns AOS e outros pra cortar pedaços menores de carne. Eles aproveitam a festa enquanto dá e ficam esperando a próxima migração. No Parque Nacional Conundale, em Queensland, uma goana sai pra um tour gastronômico, desbravando a floresta de eucaliptos em busca de um petisco. Com seu nariz afiado e uma língua vibrante, que é tipo um Google tradutor químico, ela encontra sua vítima, um gambá. A altura da árvore não é exatamente amiga do gambá. A goana, certificando-se de que escolheu a árvore certa, começa a escalar. Diferente de outros lagartos, as goanas são como os atletas olímpicos dos répteis, com metabolismo nas alturas, o que as torna predadoras de sangue frio e hiperativas. Depois de uma refeição, elas podem fazer jejum por semanas. À medida que a goana se aproxima, o gambá recua pra proteger seus bebês. Mesmo podendo fugir pelas árvores, os filhotes não têm essa sorte. A mãe gambá mostra as garras e tenta afastar a goana com um show de agressividade. Mas a goana, que já investiu bastante energia nessa missão, não desiste tão fácil. Apesar da resistência da mamãe gambá, a goana, com sua pele resistente, consegue saborear os filhotinhos. A mãe gambá fica de mãos, ou seria de patas, vazias, enquanto a goana tira uma soneca, esperando que a fome a motive pra próxima caçada. Essa história mostra como a sobrevivência no mundo animal é cheia de truques e estratégias. Enquanto alguns filhotes precisam de cuidado e proteção, outros já nascem sabendo se virar. A evolução criou estratégias de sobrevivência bem variadas. Diferente de muitos lagartos, que são vegetarianos, tranquilos, comendo folhinhas, predadores como a goana, precisam de táticas mais, digamos, diretas, para garantir o jantar. Lá no céu, um predador está fazendo planos, o Falcão da Kestrel. Com o tamanho de um pombo, é o menor falcão da Austrália e ganhou o apelido de Piloto de Vento, graças às suas manobras de caça. Em Alice Springs, no coração da Austrália, é tipo um buffet liberado para as Kestrels. De seu trono, essa fêmea de Kestrel usa seus olhos de águia para escanear o cardápio natural. Depois de um dia inteiro de caça, sem sucesso, ela está se sentindo como se tivesse passado o dia todo no trânsito, mas ainda assim está determinada a conseguir o jantar. Quando volta para o ninho, os filhotes estão tipo, cadê a janta mãe? E ela traz só uma minhoca, que mal dá para um petisco. Sabendo que os filhotes vão depender dela por quatro meses, ela não pode vacilar. Finalmente, ela vê algo se mexendo no chão. Um rato. Sem pensar duas vezes, ela parte para cima, mas erra o bote e o rato faz a sua grande fuga. Mas ela não é de desistir fácil. De volta ao céu, ela usa sua técnica de caça especial. Com jeitinho, ela se mantém firme no ar, mesmo com ventanias de até 12 milhas por hora. Esticando as asinhas, ela voa contra o vento, cancelando o seu movimento para frente e fazendo ajustes minuciosos para lidar com as brisas. Essa manobra permite que ela fique parada no ar, se preparando para o próximo ataque. Numa colônia de pinguins, uma tempestade braba chega e o filhote está lá, só com seu casaco de penas, que não é nem de longe um casaco térmico, para aguentar os menos 40 graus. Infelizmente, as outras mães estão tipo cada um por si e deixam o filhote na mão. A mãe do filhote grita desesperada, mas o vento leva tudo embora. Finalmente, o filhote é achado, numa hora bem dramática. Com a tempestade ficando pior, o frio chega a menos 60 graus e o abraço da mãe não está dando conta do recado. Ela vai para o meio da turma, procurando o calor humano coletivo. Com ventos de 100 km por hora varrendo a colônia, os pinguins se juntam para se proteger, formando uma espécie de rodinha. Mas o pai, que vacilou, ainda está pagando o preço e sua única esperança é chegar vivo na colônia. No meio desse amontoado, os pinguins curtem o abraço coletivo. No centro do grupo, as temperaturas ficam até aconchegantes, tipo 37 graus. Para dar uma refrescada, eles se movem para fora, dando lugar para outros e compartilhando o calor, enfrentando a tempestade juntos. O pai, desesperado pelo calor da família, não desiste. Pelo bem do filhote, ele tem que voltar. E contra todas as chances, ele consegue. navegando pela tempestade de neve, ele volta para casa, reencontra o filhote e se junta ao grupo para se proteger do frio antártico de congelar até o sorvete mais quente. No parque nacional da Gorongosa, em Moçambique, uma mãe guepardo está no modo supermãe tentando alimentar a família. Os filhotes já estão grandinhos para acompanhar a mãe nas caçadas, mas ainda estão no estágio novatos da caça. A fome está sendo um parceiro constante deles. Quando vai atrás de comida, a felina também tem que ficar de olho nos outros predadores. A velocidade dela é limitada pela do filhote mais devagar. Então, ela estaciona os filhotes em um lugar seguro e vai sozinha para a caçada. A Chita se aproxima de um grupo de zebras e gnus, de olho nos mais distraídos. Ela se abaixa e vai se arrastando tipo um espião de filme para chegar mais perto. Mesmo sem ser um gigante entre os predadores, ela aposta no fator surpresa para agarrar uma refeição rápida. Com a habilidade de IR de zero a quase 60 milhas por hora em 3 segundos, ela consegue pegar a presa. O desafio é derrubar sem se machucar, o que requer timing e mira. Mesmo depois de pegar a presa, ela não finaliza logo, já que depende da velocidade. Qualquer machucado que a deixe mais lenta pode significar fome na certa, então ela evita qualquer briga e sai de cena. Ela volta para os filhotes de mãos, ou melhor, de garras, vazias. Com a galera toda faminta, ela resolve tirar um cochilo e tentar de novo, mirando numa presa mais fácil. Um filhote de gnus novinho vira o alvo. Agora não tem mais essa de ser furtiva. É uma corrida maluca em direção ao rebanho. Finalmente, os filhotes vão comer. Mas a mãe tem que agir rápido para evitar que outros predadores ou espertinhos venham roubar a comida. Esse lanche vai sustentar a família por um tempo. E logo, logo, a mãe estará na ativa de novo. Se tudo der certo, em cerca de um ano e meio, os filhotes vão virar chefes da caça se virando sozinhos. Para quem está no topo da cadeia alimentar, a sobrevivência não é moleza. Tanto para os grandes predadores quanto para as presas, o sucesso na selva depende de talento natural, treino e, às vezes, uma boa dose de sorte. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho